Vamos falar aqui da nossa situação, a situação do Paraná, naquilo que envolve o retorno às aulas presenciais. O governador Ratinho Júnior afirmou que as aulas na rede estadual de ensino vão voltar em modelo híbrido a partir do dia 10 de maio, na próxima segunda-feira. Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio. Qual é a previsão do início do retorno às aulas em sistema híbrido? 10 de maio, segunda-feira da semana que vem. Segundo o governo, o retorno vai acontecer inicialmente em cidades que já voltaram com as atividades presenciais e com o transporte escolar. Portanto, naqueles municípios em que a aula municipal já retornou. Vamos ouvir o governador Ratinho Júnior. Vamos avançar no retorno das aulas, de forma gradativa, numa construção com os diretores, aqueles que já estão preparados para a volta, aquelas regiões que já o índice de infecção e de transmissão está abaixo da normalidade, vamos dizer assim, daquele pico que nós tivemos, que já está tendo uma curva de diminuição robusta, vamos dizer assim, e claro, onde já está preparada toda essa logística. De acordo com o governador, o retorno vai acontecer paralelamente à vacinação dos profissionais da educação. Vamos ouvi-lo. E nós vamos agora, nesse novo lote que chegou no dia de ontem, aqui no estado do Paraná, nós vamos passar a vacinar as pessoas com comorbidades, essa semana, e também 32 mil doses serão destinadas aos profissionais da educação. Profissionais da educação municipal, estadual e também da área privada, das escolas privadas do nosso estado. Então serão 32 mil doses da primeira dose, então são 32 mil profissionais da educação que serão vacinados nessa semana, nesse lote que chegou no dia de ontem, na parte da manhã. Esses profissionais, obviamente, serão vacinados de forma igualitária com os municípios do estado do Paraná, distribuídos de forma igualitária, isso a Secretaria de Saúde já faz todo esse planejamento. Bom, essa é uma questão controversa da vacina para os professores. A Prefeitura Municipal de Curitiba, por exemplo, diz que não vai fazer a vacinação dos professores ao mesmo tempo do que fará a vacinação das comorbidades, de que não vai, portanto, propor uma mudança naquilo que determina o plano nacional de imunização. Vamos ver se a Prefeitura se manterá com esta posição ou se vai alterar seguindo a orientação do governo do estado.